As mais de 90 mil farmácias do país agora já podem realizar ao menos 47 tipos de exames de análises clínicas. Mas vale o alerta, são testes rápidos com resultado divulgado na hora, mas que não eliminam aqueles mais complexos feitos em laboratórios. Acompanhe todos os detalhes com Soraya Lawandi. Nesta farmácia que fica na região central de São Paulo, além do teste da Covid-19, outros seis exames já são realizados. Todos testes do tipo rápido, que ficam prontos em cerca de 15 minutos. Mas agora, com a nova resolução da Anvisa, a lista de testes para detectar outras doenças, como HIV, hepatite, sífilis ou dengue, deve aumentar. É que agora, as farmácias podem realizar ao menos 47 tipos de exames de análises clínicas. Segundo o farmacêutico Lucas Marinho, a empresa deve incluir exames que tenham uma alta procura dos clientes e que ainda não estão disponíveis. São principalmente de HIV, muita gente, a gente vende o teste rápido, só que às vezes o cliente não sabe fazer, ou quer uma orientação, só que a gente ainda não tinha essa permissão para fazer. Esse e também o de doenças sexualmente transmitíveis, sífilis, também vem, está tendo procura muito de algumas doenças transmitidas por mosquitos, como malária, chikugunha, dengue. De acordo com a agência, os testes deverão atender os critérios da norma para que sejam realizados em farmácias. Estão liberados apenas testes rápidos, em que todas as etapas, da coleta até o resultado, ocorra no próprio serviço. A Anvisa também destaca que os resultados desses testes feitos em farmácias não devem ser usados sozinhos para tomar decisões médicas. Eles devem ser usados apenas como uma primeira avaliação, como explica o presidente da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, a Abramed, Wilson Schownick. Como são testes de triagem, os resultados precisam ser confirmados em laboratórios clínicos. Um exemplo comum é quando mulheres com atraso menstrual recorrem a testes de farmácia, mas logo buscam uma confirmação dos resultados em laboratórios clínicos por terem resultados mais confiáveis. Para oferecer os exames, as farmácias devem ter uma sala reservada só para isso, como essa daqui, com equipamentos necessários que garantam a limpeza, a conservação dos testes e os descartes dos materiais. As farmácias podem decidir se querem ou não oferecer o serviço e tem 180 dias para fazer adequação. Como a gente já faz uns testes, a gente já tem toda uma sala preparada para isso. É mais questão de capacitar os profissionais mesmo. Apenas profissionais habilitados, como os farmacêuticos, podem fazer os serviços. Sérgio Mena Barreto, CEO da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, diz que 70% da população não costuma fazer check-ups de forma habitual. Por isso, a nova norma deve impactar de forma positiva a qualidade de vida da população. Os testes têm qualidade, são todos registrados na Anvisa, os profissionais habilitados são os profissionais farmacêuticos, e as farmácias agora começam a definir esses procedimentos, essa operação toda que vai beneficiar essa população. Então, é possível esperar que caia o preço dos testes em média, dos exames realizados. E, óbvio, a gente está falando de exame que é para triagem, ou seja, sempre você vai fazer uma triagem, vai ser lido por um farmacêutico, mas que caso o resultado seja positivo, o médico deverá avaliar e solicitar mais exames e fazer a conduta necessária. Exames de fezes, urina ou que exijam coleta de sangue de veias e artérias estão proibidos. Exames de fezes, urina ou que exijam coleta de sangue e artérias estão proibidos.